Então, pessoal, boa noite. Nós, na aula passada, nós falamos sobre o sistema imunológico, que é o assunto da terceira unidade. Nós conseguimos falar sobre o que é o sistema imunológico, qual a sua composição, a sua classificação, quais as células que participam do sistema imunológico, como que elas agem. E hoje nós vamos fazer uma breve revisão sobre o sistema imunológico e iniciar o quarto assunto, o assunto da quarta unidade, que é sobre câncer, sobre neoplasias. Vamos, então. Vamos, então. Nós ficamos nessa parte aqui, sistema imune inato, sistema imune adaptativo, a diferença entre imunização ativa e passiva. Então, nós, na aula passada, falamos que as células do sistema imune inato, elas agem de maneira diferente das células do sistema imune adaptativo. Aí nós temos uma sequência de eventos que acontecem durante a ativação do sistema imune inato. Nós temos aqui um tecido na primeira figura, do lado esquerdo da tela de vocês, que temos aqui essas estruturas lilás, que são representando aqui bactérias. Essas bactérias são reconhecidas por células de defesa do tecido. Depois que ocorre o reconhecimento dessas bactérias pelas células de defesa, essas células de defesa, então, se ativam, liberando quimiocinas e citocinos. Essas substâncias, então, vão agir no vaso sanguíneo mais próximo. Percebam que a parede do vaso sanguíneo são compostas por células bem justas, umas às outras, não têm espaço. Isso faz com que o conteúdo interno do sangue, em condições normais, eles permaneçam no interior do vaso. Mas, quando ocorre a ativação das células endoteliais, que são as células que revestem a parede do vaso, elas se ativam e se separam. E aí, o que vai acontecer? Durante essa ativação, vai ocorrer perda de líquido do sangue para o tecido. Esse tecido, então, vai ficar mais cheio de líquido e vai gerar o inchaço. O inchaço causado no processo inflamatório. Além de perda de proteínas para o tecido inflamado. Essas células que antes eram justapostas, que eram próximas, que não deixavam passar nada, nem água, agora ativadas e separadas, elas permitem a passagem de células de defesa do interior do vaso sanguíneo para o tecido que está sendo atacado por micro-organismos. Esse processo de passagem de células de defesa do sangue para o tecido é chamado de proteínse. É o que acontece com as células de defesa do sistema imune inato. Elas, pelo estímulo das células de defesa tecidoais, elas vão reforçar a defesa do tecido que está sendo invadido. Então, os neutrófilos, monótos e outras células de defesa saem da corrente sanguínea e migram para o tecido por elas estarem sendo estimuladas por quimiocinas, excitocinas inflamatórias liberadas por aquele primeiro macrófago que reconheceu a bactéria. Então, ocorre uma migração de células e essas células vão ajudar as células de defesa que já estão no tecido a combater o agente invasor. Já o sistema imune adaptativo ele demora alguns dias para ser ativado. Aquelas células do tecido que foi invadido, aqui nós temos a representação de um tecido epitelial que está íntegro, as bactérias do meio externo não conseguem penetrar o organismo. Mas quando ocorre um ferimento, um corte, uma ruptura do tecido, essa ferida ela funciona como uma porta de entrada para micro-organismos. E aí o que acontece? As células de defesa que já estão no tecido elas vão fagocitar esses micro-organismos além de produzir citocinas inflamatórias que vão recrutar mais células de defesa que aconteceu lá na figurinha de cima. mas alguns dias depois essas células que fagocitaram o micro-organismo elas se deslocam para o vaso sanguíneo ou vaso linfático migram até o linfonodo mais próximo e lá no linfonodo mais próximo ela vai apresentar as proteínas do patógeno que está invadindo o tecido. Ativando assim os linfócitos B que são essas células amarelas que vão produzir anticorpos e também ativando os linfócitos T são representados aí pelas células azuis e depois que ocorre essa apresentação do antígeno os anticorpos produzidos pelo linfócito B caem na corrente sanguínea e ajudam no mecanismo de defesa desses patógenos. E os linfócitos T também caem na corrente sanguínea e vão combater os micro-organismos lá do tecido que está sendo invadido. Então essa figura ela resume a composição do sistema imunológico. O sistema imune ele é composto por capilares e vasos linfáticos e dentro desses capilares e vasos linfáticos circula a linfa. A linfa é um líquido que circula nos vasos e órgãos linfáticos e ela é muito parecida com a parte líquida do sangue e dos tecidos. Os vasos linfáticos são semelhantes às veias possuem parede finas e apresentam válvulas para promover o fluxo unidirecional do vaso linfático. Outros componentes do sistema imunológico são os órgãos linfáticos primários e os órgãos linfáticos secundários. O sistema imunológico ele é composto o sistema linfático ele é composto pela drenagem do líquido intersticial a função dele é drenar o líquido intersticial o líquido que está entre as células transportar lipídios alimentares transporte de vitamina K vitaminas A, D, E e K e facilitar as respostas imunológicas. Os tecidos linfáticos eles são divididos em dois grupos os primários que são os tecidos que produzem células de defesa como a medula óssea que é um tecido conjuntivo com células tronco formadoras das células do sangue e é localizada no interior dos ossos chatos e nas extremidades dos ossos longos. Outro órgão primário o linfóide primário é o timo o timo é um órgão linfático que transforma as células da medula óssea vermelha em linfócitos B e T é grande em crianças mas em adultos esse órgão sofre atrofia. e os órgãos linfóides secundários nós temos os linfonodos o baço e os nódulos linfáticos dos tecidos. Então os linfonodos eles são centenas de órgãos bem pequenos bem distribuídos ao longo dos vasos linfáticos que são que são que filtram a linfa. Nesses linfonodos se concentram as células de defesas maduras e eles são mais encontrados na região abaixo das axilas são os linfonodos subaxilares os linfonodos do pescoço são chamados linfonodos cervicais e os linfonodos próximo à virilha chamado de linfonodos inguinais esses linfonodos eles ficam inchados quando ocorre um processo inflamatório perto deles e algumas pessoas chamam essa inflamação do linfonodo de íngua então a íngua nada mais é do que o linfonodo que está inflamado cheio de células de defesa que estão se preparando para migrar para o tecido que está sendo invadido e combater o agente invasor os nódulos linfáticos são localizados nas tonsilas as tonsilas também são chamadas de amídalas creio que todo mundo conhece também são encontradas na adenoide atrás da mucosa do tubo digestivo também encontrada no tecido respiratório vagina e ele é um tecido linfático rico em linfócitos e plasmócitos o baço também é um organo linfóide muito importante ele armazena células de defesa e além da resposta imune ele também tem a função hemato-caterética de destruir hemácias velhas e promover a reciclagem dos seus componentes nós já até falamos isso em outras aulas e aí nós temos os mecanismos de resposta do sistema imune nós temos a resposta inata também chamada de inespecífica por que que ela é chamada de inespecífica porque ela vai ela vai agir da mesma forma independente de que micro-organismo seja então a imunidade inata ela tem os componentes barreiras naturais como a pele as mucosas a lágrima o muco respiratório o suco gástrico a urina as secreções vaginais também são compostas por células fagocíticas como os macrófagos e os neutrófilos e também são compostas por proteínas inflamatórias proteínas de defesa como os intérferons mas nós temos várias outras proteínas de defesa como a proteína as proteínas do sistema complemento as proteínas inflamatórias de fase aguda várias proteínas que ajudam o corpo no combate a micro-organismos e existe também a imunidade adquirida ou específica então ela vai reagir de uma forma específica para cada tipo de micro-organismo com anticorpos específicos para cada um acontece da seguinte forma quando o organismo é invadido por um antígeno por um corpo estranho ela vai ser fagocitada pelos macrófagos ou as células dendríticas esse antígeno vai ser processado vai ser digerido e vai ser então apresentado os fragmentos das proteínas desse patógeno aos linfócitos TCD4 o linfócito TCD4 ao reconhecer ao ser estimulado ao ser apresentado a esses antígenos pelo macrófago ele vai começar a produzir um monte de citocinas que vai ativar tanto o linfócito B quanto o linfócito T o linfócito B ao ser estimulado pelo TCD4 ele vai se multiplicar e vai dar origem a dois tipos de linfócito B o plasmócito que é o linfócito B ativo que vai produzir anticorpos e os linfócitos B de memória que vão ficar resguardados para que o organismo ele reaja de forma mais rápida num segundo contato é esse linfócito B de memória que promove a imunização que promove a memória imunológica o linfócito TCD8 também ao ser estimulado pelo TCD4 ele vai se dividir e gerar duas populações de células as células T de memória e os linfócitos TCD8 ativos esses linfócitos TCD8 eles combatem células que estão infectadas pelo antígeno que ele foi apresentado e ele também reconhece células estranhas como células infectadas e células tumorais e destrói essas células já os anticorpos eles reconhecem os antígenos que estão fora das células então o linfócito TCD8 destrói as células infectadas ou seja os micro-organismos escondidos dentro das células e os anticorpos combatem os micro-organismos fora das células então o sistema imune ele age através das células de defesa como o neutrófilo que é uma célula fagocítica que fagocita de forma inespecífica principalmente bactérias os linfócitos que são células da imunidade adaptativa eles são divididos em linfócitos do tipo B e linfócitos do tipo T os linfócitos do tipo T eles são subdivididos em CD4 que são as células auxiliadoras e o linfócito TCD8 também chamado de citotóxico que destruem células infectadas e tumorais o linfócito B quando é ativado ele vai dar origem ao plasmócito que produz anticorpos o monócito ele se ativa e dá origem ao macrófago que tem função de fagocitar de forma específica e inespecífica o basófilo é uma célula fagocítica inespecífica e o eosinófilo também então aí nós temos um outro maplazinho mental que resume a imunidade inata e fica aí para vocês de material de apoio à medida que vocês forem estudando deem uma olhada nessa folhinha para vocês revisarem que já foi estudado certo? então nós concluímos o assunto da terceira unidade que é o sistema imune vamos falar então da quarta unidade que é sobre neoplasia sobre cânceres vamos lá vamos lá vamos lá Vamos lá. Só esperando abrir o próximo PowerPoint, pessoal. Só um momentinho. Vamos lá. 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 Quando você tem uma destruição tecidual por uma queimadura, por um corte, por uma laceração, por uma abrasão, você caiu de joelho no asfalto e ocorreu ali uma retirada de tecidos de forma traumática, aquele tecido vai ser reparado, ele vai ser consertado. Então, existem mecanismos também de reparo. Esse processo de renovação e reparação tecidual envolve também o processo de proliferação, que é a mitose das células, a multiplicação das células. E diferenciação, as células vão amadurecendo e adquirindo características específicas. Então, o processo de proliferação ou divisão, o que seria esse processo de proliferação ou divisão? É um mecanismo de adaptação inerente à substituição da célula, em que as células velhas morrem ou células adicionais são necessárias. Por exemplo, quando você está fazendo academia, você está começando a levantar mais peso, o teu músculo precisa de mais células, e aí ocorre um estímulo no teu músculo para que células adicionais sejam produzidas, para atender a necessidade da tua musculatura. Já o processo de proliferação, já o processo de proliferação, é o processo em que as células vão se tornando cada vez mais especializadas. Toda vez que ela se divide, ela vai adquirindo características específicas e direcionando ali o seu amadurecimento. Eu sempre comparo o processo de diferenciação com as séries do nosso ensino. Então, é como se a célula-tronco fosse uma criança recém-nascida, bem nova, bem jovem. Mas, à medida que ela vai entrando na pré-escola, passando pela primeira série, segunda, terceira, ela vai adquirindo características, adquirindo conhecimento, até se transformar num profissional especializado. A mesma coisa acontece com as nossas células. À medida que elas vão se dividindo, elas vão dando origem às células mais especializadas em determinado assunto, como, por exemplo, a em massa, que vai transportar oxigênio, o adipócito, que vai armazenar gordura, né, do tecido adiposo, a fibra muscular, que vai se contrair e vai gerar a locomoção do tecido esquelético. E existe também o mecanismo de apoptose, que a gente já falou na primeira unidade. A apoptose é uma forma de morte que a célula se programa para morrer. E a apoptose, ela pode ser tanto fisiológica, ou seja, uma apoptose natural, não é causada por doença, ou ela pode ser uma apoptose patológica, quando ela é induzida por uma doença. A apoptose, ela elimina as células velhas, né, células senescentes, senis, ou então células que sofreram lesão no seu DNA, ou células que tiveram lesão por contato com água oxigenada, ou até células indesejáveis. Como a gente viu, por exemplo, o linfócito TCD8, ele destrói células infectadas por micro-organismos e células tumorais. Essa destruição que o linfócito TCD8 faz é a indução da apoptose da célula alterada. É um tipo de apoptose patológica. A oncogênese é o processo em que o câncer, ele se inicia. Então, como que surge o câncer? Nós temos aí a representação de uma célula normal, que tem todos os seus componentes, núcleo, membrana plasmática, citoplasma. Então, quando essa célula, ela é exposta a uma substância carcinogênica, ou seja, oncogênica, ela vai gerar uma mutação genética nessa célula, que vai fazer com que essa célula comece a se multiplicar de forma desordenada, descontrolada. Em alguns casos, essa célula também não consegue mais amadurecer. Ela fica do tempo imatura. Então, no quadro à direita de vocês, nós temos uma estimativa de casos de câncer anuais dividido por sexo. Por exemplo, anualmente, em média, nós temos aí, do total de cânceres diagnosticados em homens, 29% é de próstata, 15% é de pulmão, 10% colo e reto, 7% bexiga, linfoma não ródico e 4%. E aí vai. E aqui embaixo, nós temos a estimativa de morte dos pacientes que possuem câncer, né? 31% dos indivíduos que morreram de câncer foram de pulmão, câncer de pulmão ou de brônquio. São os mais graves. Câncer de pulmão e câncer de pâncreas são muito agressivos. Então, nós temos aqui um esqueminha que mostra o surgimento do câncer. Então, aqui nós temos um tecido com todas as células normais, células que formam tecidos e órgãos. E aí, quando esse tecido, ele é exposto, né? E essas células normais, elas se dividem, né? Se reproduzem, duplicam seu DNA e morrem. Mas quando essas células, elas são expostas a agentes carcinogênicos ou cancerogênicos, ele pode gerar uma mutação no DNA de uma célula. Muitas células não sofrem mutação, mesmo sendo expostas, mas algumas podem sofrer mutação. E aí, essa célula com a mutação genética, ela começa a se dividir de maneira descontrolada e dá origem a um tumor. Esse tumor, à medida que essas células crescem, esse tumor vai aumentando de tamanho. E à medida que ele vai aumentando de tamanho, ele vai comprometendo o crescimento das células normais. Então, aquela massa tumoral, à medida que cresce, ela vai dificultando o crescimento das células normais ao redor. Até que se surge uma massa tumoral que pode invadir outros tecidos, gerando metástase. Então, quando o agente carcinogênico, que pode ser de natureza química, vários solventes, o próprio álcool é uma substância carcinogênica, a fumaça de cigarro é uma substância carcinogênica. Substâncias físicas, como contato contínuo, pressão, por exemplo, tem pessoas que usam dentaduras muito apertadas e aquele calo causado pela dentadura pode, se ele não for fazer uma adaptação da dentadura, aquele calo constante, aquela agressão física constante, pode induzir o aparecimento de um câncer. A mesma coisa da agressão física pelo ácido gástrico em indivíduos que têm gastrite pode induzir o aparecimento de câncer. Além de vírus, vários vírus, várias bactérias também podem induzir o aparecimento de câncer. Então, infecções crônicas pelo H. pylori pode induzir o aparecimento de câncer de estômago. Vírus HTLV1, vírus Epstein-Barr, vários vírus também podem causar câncer. Inclusive, o vírus da hepatite C, que se não for tratado, ele pode evoluir para um câncer de fígado. Então, aquela célula, depois de ser exposta a uma substância cancerogênica, ela pode sofrer uma mutação inicial chamada de fase de iniciação. E aí, depois, ela vai sofrer outra mutação do DNA que pode impedir o processo de reparo do DNA ou pode ativar oncogênios ou pode sofrer uma mutação genética que altera o controle das mitoses e também dificultam a morte natural da célula. A célula fica mais resistente à morte. Então, o que pode gerar alteração nessa célula? um dano oxidativo ou uma alteração no cromossomo ou alterações enzimáticas que vão gerar uma instabilidade genômica que causa uma mutação genética e aí, essa alteração genética pode gerar uma explosão clonal seletiva. As células, então, sofrem uma nova mutação genética e fazem com que elas comecem a se multiplicar de forma desordenada, gerando assim o câncer. Então, para a gente entender como que surge o câncer, como que essas células, então, elas perdem o controle da mitose, a gente precisa entender como que ocorre esse controle da multiplicação das células. Então, as células, elas vão se multiplicar obedecendo o que a gente chama de ciclo celular. São etapas da vida da célula em que ela vai passar até ela se reproduzir. Então, o ciclo celular é a sequência ordenada de eventos que ocorrem conforme a célula vai se duplicando e o seu conteúdo se divide. Promoossomos duplicados são apropriadamente alinhados para a distribuição entre as duas células filhas que serão geneticamente idênticas. Isso acontece na mitose. e entre uma mitose e outra acontecem outras etapas como a etapa de G1 S e G2. Então, o ciclo celular está dividido em quatro fases distintas. Três fases é chamado de intérfase que é o período em que a célula não está se dividindo mas ela está se preparando para se dividir e o período M de mitose é o período em que a célula vai dar origem a duas células ela vai se dividir em duas. Então, na intérfase nós temos três fases a nossa célula passa por três fases. O período G que significa gap ou parada são dois gaps o gap 1 é a fase que acontece logo após a mitose. Então, quando uma célula acabou de sofrer mitose acabou de dar origem a uma célula filha aquela célula ao sair da mitose ela já entra em gap 1. Nessa fase essa célula ela vai começar a sintetizar DNA ou a síntese de DNA cessa e ela começa a produzir RNA e proteínas para o crescimento dessa célula. Ela acabou de nascer e ela começa a produzir RNA e proteínas para a sua manutenção. É isso que acontece no gap 1. Na fase S ocorre a síntese de uma nova fita de DNA. Então, na fase S o DNA da célula que saiu do gap 1 começa então a se dividir se preparando para fazer uma mitose. na fase gap 2 que é a fase que antecede a próxima mitose é a fase em que a célula vai produzir proteínas e enzimas que serão utilizadas na mitose. Então, ela está se preparando para a mitose. O DNA dessa célula já está duplicado. Ela vai produzir ela vai condensar esse DNA durante a mitose. e na fase M é a fase em que a célula propriamente se divide ou faz a mitose e depois separa o seu citoplasma que é a citocinese. Então, de acordo com a capacidade de mitose as células do nosso corpo são divididas em três categorias. Células lábeis, células estáveis e células permanentes. as células lábeis são aquelas células que ficam em constante mitose. Então, elas acabaram de fazer uma mitose, elas vão entrar em gap 1, depois síntese, depois gap 2, depois faz uma nova mitose. Depois entra em gap 1, síntese, gap 2, outra mitose. então elas ficam constantemente fazendo mitoses. Em alguns casos, as células podem sair do ciclo celular e tornar-se mitoticamente quiescentes ou inativas. É como se a célula entrasse no estado de hibernação, que é um desvio do ciclo celular chamado de gap 0. Essa fase gap 0, ela pode acontecer porque a célula está em um ambiente em que está pobre em nutrientes ou pobre em fatores de crescimento ou acontece normalmente em células estáveis e em células permanentes. Então, a célula que está em gap 0, que é o período de hibernação, ela pode ficar nesse estado de repouso por algum tempo ou ela pode ficar de forma permanente, dependendo do tipo de células. As células que estão em G0, elas podem novamente sair do ciclo G0, sair do estado de hibernação e reentrar no ciclo celular. Quando elas são expostas a uma grande quantidade de nutrientes, então, quando o ambiente é favorável para a multiplicação, essa célula volta a se multiplicar. É parecido com os seres humanos normalmente. Antigamente, as pessoas tinham 6, 8, 10 filhos. Hoje, é financeiramente impossível você ter 8, 10 filhos. Só se você tiver uma condição financeira muito boa. Mas nós, rédeis mortais, não temos condições. O meu pai tinha 7 irmãos, minha mãe tinha 9 irmãos. 3 filhos. hoje, a família brasileira tem uma média de 3 filhos no máximo por conta da condição externa. Escola é muito caro, alimentação. Então, a mesma coisa acontece com as nossas células. As células podem deixar de se reproduzir e entrar no gap zero, quando elas estão em um ambiente desfavorável para a multiplicação e quando elas voltam para um ambiente favorável, quando há muito nutriente, por exemplo, quando o arroz voltar a ficar mais barato, quando elas estão expostas a fatores de crescimento, a hormônios ou então quando elas necessitam substituir outras células, como por exemplo, no caso de perda de sangue, a medula óssea precisa produzir mais células vermelhas ou então um tecido que sofreu uma lesão, um corte, uma queimadura, aquelas células ali do tecido precisam se multiplicar para reparar o tecido que foi danificado. então isso pode ser desencadeado por um processo de renovação, um processo de cicatrização. Células que são muito especializadas, elas não conseguem mais se multiplicar. Células que são muito maduras, elas não se multiplicam mais, elas entram em G0 definitivo, como por exemplo os neurônios. Os neurônios estão em G0 e depois de G0 eles não se multiplicam mais. as hemácias, as hemácias não se multiplicam, elas não têm núcleo. As plaquetas não se multiplicam, elas não têm núcleo. Muitas das nossas células que são extremamente especializadas no que fazem, elas não se multiplicam. Quem se multiplica são células mais imaturas. Exemplo de outras células que não se multiplicam são as células do músculo cardíaco, que seria muito fácil, seria até melhor se você sofrer se o paciente sofresse um infarto por exemplo e aí parte do músculo cardíaco morresse e depois fosse substituído naturalmente músculo, as fibras musculares cardíacas se regenerassem ou fossem substituídas naturalmente. Mas o músculo cardíaco quando morre ele não é substituído, ele forma um tecido cicatricial e aí o coração vai perdendo a capacidade de bater, de pulsar. A mesma coisa o músculo esquelético também, o músculo esquelético, as células do músculo esquelético não se multiplicam. Então dentro do ciclo celular existem vários pontos de verificação e pontos de checagem, né, pausas durante a mitose da célula, durante a vida da célula para saber se ela está funcionando de maneira correta. Eu comparo o ciclo celular com uma linha de montagem, né, montagem de um carro, por exemplo, uma indústria automobilística. Cada etapa da produção de um carro existe um processo de controle de qualidade. Então montou a carroceria, vem um cara para olhar se aquela carroceria foi montada de maneira adequada. Se foi, passa para a etapa seguinte, faz a pintura, terminou de pintar, vem um cara do controle de qualidade, olha se a pintura está perfeita. Se tiver, passa para a etapa seguinte. O ciclo celular também tem esse processo em que a célula passa por uma etapa e ao final dessa etapa ela passa por um controle de qualidade para saber se está tudo normal. Então existem esses pontos de verificação. Então, por exemplo, a mitose, ela vai ser impedida até que o DNA esteja totalmente duplicado. Esse é um ponto de verificação. Então a célula nunca vai entrar na mitose até que todo o DNA seja duplicado. É como se, voltando aí por exemplo na indústria automobilística, o carro só vai receber o motor depois que ele tiver todo pintado. Então não adianta o carro estar sendo pintado e o motor sendo introduzido, que isso pode gerar um erro. O motor pode sujar de tinta, enfim, uma série de possibilidades. Então a mitose, que é uma etapa do ciclo celular, ela só vai acontecer depois que todo o DNA da célula estiver duplicado, ou seja, depois que todo o processo de gap 2 estiver concluído. A separação dos cromossomos na mitose, ela vai ser adiada até que todas as fibras do feixe tenham aderidas adequadamente ao cromossomo. então quando os cromossomos estão no meio da célula, eles vão ser separados cada um para um polo para gerar uma célula específica, duas células irmãs. Então enquanto todas as fibras não se ligarem aos cromossomos de forma adequada, não vai haver essa separação, isso é um outro ponto de checagem. Também ocorre checagem para assegurar a exatidão e replicação do DNA. Existem proteínas do nosso corpo chamadas de P53. A P53, depois que o DNA foi totalmente duplicado, ela varre o DNA em busca de mutações genéticas, em busca de erros no DNA. Quando ela encontra algum erro, ela corrige o erro. Eu comparo muito essa enzima a P53 com um antivírus que vasculha todo o HD do computador atrás de algum erro, algum vírus. Quando encontra, ele quando ele encontra, ele repara esse DNA que foi codificado de maneira errada. Então, esses pontos de verificação de lesão do DNA permitem que quaisquer defeitos sejam editados e reparados, assegurando que cada célula filha seja realmente uma cópia idêntica da célula mãe. Então, as ciclinas são proteínas que participam do processo de controle do ciclo celular. Elas se ligam e, desse modo, se ativam a proteínas denominadas de quinases dependentes de ciclinas ou CDKs. Então, as quinases elas são enzimas que fosforilam proteínas que geram uma reação de fosforilação. As CDKs elas fosforilam proteínas alvos e são expressas continuamente durante o ciclo celular, mas em uma forma ativa. Então, é como se fosse uma chave se ligando a uma fechadura, se combinando de maneira perfeita. Então, se essas ciclinas não se ativarem de maneira adequada, elas vão impedir a progressão do ciclo celular. Então, várias combinações entre ciclinas e as suas correspondentes CDKs, que é as ciclinas dependentes de quinases, estão associadas a estágios do ciclo celular. Por exemplo, existe uma combinação entre ciclina B e CDKI, e elas vão controlar a passagem da transição entre o GAP2 e a mitose, que é essa ciclina B e a CDKI só se ativam, só se juntam quando o DNA está totalmente duplicado. À medida que a célula vai se movendo para a GAP2, a ciclina B é sintetizada e vai se ligando a CDKI. E esse complexo, ciclina B, CDKI, direciona os eventos que levam à mitose, inclusive o processo de duplicação do DNA e a montagem do fuso mitótico. Aqui nós temos o processo de síntese, que é uma das etapas do ciclo celular, onde a célula vai se dividir, dividir os cromossomos e dar origem a duas células filhas. Nessa etapa, ocorre, na síntese, ocorre a produção de proteínas e duplicação do DNA que vai ser necessário para que as células filhas sejam produzidas. E na mitose, esse DNA que foi duplicado na síntese vai ser, então, separado em dois núcleos de células filhas diferentes. O GAP, os GAPs são as paradas, né? O GAP1, ele é uma parada logo após a mitose, em que a célula deixa de duplicar o DNA e começa a produzir RNA mensageiro e proteínas para a manutenção dessa célula. E no GAP2, é uma parada para que a célula produza proteínas que serão utilizadas na mitose. E existe também o GAP0, a fase 0, que é a fase de hibernação. células estáveis como os hepatócitos e células permanentes como os neurônios, eles se encontram no GAP0, no estado de hibernação, que eles não estão se multiplicando. E cada uma dessas etapas, elas passam por pontos de verificação, que são promovidos pelas ciclinas, que impedem o progresso do ciclo celular, enquanto a etapa anterior não for concluída. Então, por que, então, falar do ciclo celular? É que essas células neoplásticas, elas perdem o controle do ciclo celular, elas se multiplicam de forma desordenada e elas não têm mais controle sobre isso. Então, a proliferação celular é um processo de aumento do número de células por meio da divisão. Então, as células, elas vão aumentando a quantidade delas no organismo à medida que se dividem. No tecido normal, essa produção celular, proliferação, é regulada para que o número de células do tecido sejam constantes, ou seja, todos os nossos tecidos estão em equilíbrio. A quantidade de células que morrem diariamente é basicamente a quantidade de células que são produzidas diariamente. e aí o tecido ele fica com o mesmo tamanho e basicamente a mesma quantidade de células. É o processo de manutenção de homeostase tecidual. Em seres humanos, nós temos dois tipos de células. As gaméticas, que são chamadas de haploides, e as células somáticas, que são as diploides. Exemplo de células gaméticas no corpo humano são os espermatozoides, no homem e os óvulos nas mulheres. Todas as demais células que não são espermatozoides nem óvulos são células somáticas. Então, nós temos mais de 200 tipos de células diferentes no nosso corpo. E, de acordo com a capacidade de se dividir, as nossas células são divididas em três grupos. como eu falei, as células permanentes são células que raramente se dividem ou nunca mais se dividem. Exemplo de células permanentes são aquelas células que estão no gap zero, que estão hibernando para sempre. Os neurônios, as células musculares esqueléticas e as células do músculo cardíaco. Essas três células são exemplos de células que não se multiplicam mais. Uma vez amadurecidas, elas não se multiplicam mais. Já as células estáveis, elas estão temporariamente em gap zero, mas se elas forem estimuladas, elas voltam a se reproduzir. Exemplo, as células do fígado e as células dos rins. Por exemplo, se o paciente for saudável, ele pode doar metade do rim dele ou do fígado dele para uma pessoa que precise. Aquele fígado, ele vai sofrer um processo de regeneração. Ele vai começar a se dividir, os hepatócitos serão estimulados a se dividir mais rapidamente e aí, dois a três meses depois, o fígado do paciente que foi doado, que só está um pedaço, ele volta ao seu normal. Ele sofre regeneração. Aquela parte perdida, ela vai ser reposta, ela vai ser refeita à medida que os hepatócitos vão se dividindo e vão dando, vão criando novamente aquela parte que foi retirada. Assim como a cauda da lagartixa, ela cresce novamente, o fígado também faz isso, mas o fígado normal, não estou falando de um fígado doente como um paciente com cirrose. Existem também as células lábeis. As células lábeis são células que se continuam crescendo e se multiplicando direto, elas não param de se dividir. Por exemplo, as células da raiz do nosso cabelo, nosso cabelo não para de crescer. Porque existem células-tronco na raiz do cabelo que estão se multiplicando a todo momento e fazendo com que o cabelo cresça. As células também da base da unha que produzem proteína queratina que produzem o crescimento da unha. As células da nossa pele, as células da medula óssea que estão constantemente produzindo células do sangue, hemácias, leucócitos e plaquetas. Essas são células lábeis. Então, permanentes são as que não se multiplicam. As estáveis, as que estão temporariamente sem se multiplicar, mas elas podem voltar a multiplicar-se caso sejam estimuladas a isso. E as células lábeis são aquelas que estão a todo momento se multiplicando. na maioria dos tecidos, os tecidos eles têm um controle, têm um equilíbrio porque à medida que as células velhas vão morrendo, elas vão sendo repostas, vão sendo substituídas por células novas. E essa taxa de proliferação, de reposição de células pode se aumentar quando o tecido sofre uma lesão ou sofre uma laceração. Então, você queimou a sua pele, por exemplo, e aquela pele queimada que foi destruída, as células da pele vão se multiplicar mais rapidamente para repovoar e reparar aquele tecido que foi danificado. Então, antes de falar de diferenciação, vamos dar uma pausa de 15 minutos e vamos abrir aqui a oportunidade para vocês fazerem alguma pergunta ou tirarem alguma dúvida. Está dando para acompanhar, pessoal? Está dando para entender? Me desculpem a voz de Cid Moreira porque hoje minha voz, eu estou um pouco rouco desde ontem à noite. Eu tive que encerrar a aula um pouquinho mais cedo ontem à noite porque minha garganta estava muito rouca, muito inflamada e aí eu pensei que ia acordar bem, mas ainda estou um pouquinho rouco. Então, alguém tem alguma dúvida antes que a gente vá para o intervalo? se não a gente vai para o intervalo são 8h20 8h25 nós voltaremos às 8h40 15 minutinhos está bom? Até mais tarde. Tchau. 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 que é a diferenciação celular, que é o processo de amadurecimento da célula. Então, a diferenciação celular é o processo em que as células, à medida que vão se dividindo, elas vão ficando cada vez mais especializadas. E o que faz uma célula ficar cada vez mais madura, mais especializada? Então, a célula vai se diferenciando à medida que os genes, as regiões de DNA, elas vão se ativando e vão produzindo proteínas específicas relacionadas a cada tipo de célula. Então, o processo de diferenciação resulta em uma célula adulta diferenciada, madura, com um conjunto específico de características tanto estruturais, quanto funcionais e expectativa de vida. Por exemplo, a hemácia, o eritrócito, é uma célula extremamente diferenciada. E ela é programada para se desenvolver num formato de disco bicôncavo, que é a característica estrutural dela. E ela funciona como transportadora de oxigênio e vive por aproximadamente 120 dias. Então, essas são as características do eritrócito, que é uma célula bem diferenciada. Então, o processo de diferenciação é regulado por combinação tanto de processos internos, como a expressão de genes específicos, quanto de estímulos externos, que é proporcionado pelas células vizinhas, pelas proteínas da matriz extracelular e a exposição a substâncias. Por exemplo, as células da nossa pele, elas podem produzir mais ou menos melanina à medida que elas são expostas aos raios ultravioleta, gerando um bronzeamento ou uma redução da coloração, deixando a pele mais branca. Os fatores de crescimento, citocinas, também podem influenciar o amadurecimento dessas células. Então, o que faz as células de um determinado órgão, por exemplo, as células do fígado, elas serem diferentes das células dos rins? Já pararam para pensar isso? As células do mesmo organismo, elas têm o mesmo DNA, mas elas são diferentes, elas formam órgãos diferentes. Por que isso acontece? Porque apesar de elas terem o mesmo DNA, elas têm regiões do DNA que estão ativos diferentes das outras. Cada uma tem uma região específica do DNA ativo, que produz proteínas, que vai dar a elas características específicas. Então, embora todas as células, elas apresentem o mesmo componente de genes, o mesmo genoma, apenas um pequeno número desses genes está expresso após a vida, após as células amadurecerem. Então, apesar dos meus neurônios terem o mesmo DNA dos meus hepatócitos, os neurônios, os meus neurônios, têm uma região, regiões de DNA ativos que produzem proteínas diferentes dos meus hepatócitos. E isso faz com que o neurônio seja diferente de uma célula do fígado, por exemplo. Para entender, por exemplo, o que faz duas crianças saírem do jardim de infância, passarem pelo primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo, nono ano, terceiro ano do ensino médio, e cursarem faculdades diferentes. É porque, ao longo desse processo, elas foram se identificando com áreas específicas. Um gosta mais de biologia e foi fazer um curso da área da saúde, outro gosta mais de história e foi fazer um curso da área de humanas. Então, apesar das células terem o mesmo conjunto de DNA, o mesmo genoma, elas são diferentes por apresentarem genes ativos diferentes. Então, o processo de diferenciação, que é o amadurecimento, vai ocorrer em etapas. Cada etapa vai gerando uma ativação específica de gene e a célula vai ficando cada vez mais especializada em uma determinada função. À medida que uma célula se torna cada vez mais especializada, elas também vão perdendo a capacidade de se multiplicar. Então, quanto mais diferenciada uma célula for, menos capacidade de se dividir, essa célula vai ter. Então, os neurônios, por exemplo, que são células muito especializadas, eles perdem a capacidade e a habilidade de se dividir e se reproduzir quando eles se tornam maduros e o sistema nervoso está completo. Os tecidos da pele e o revestimento da mucosa do trato gastrointestinal têm um alto grau de renovação. Então, a pele, ela se descama, as mucosas do trato digestivo se descamam. Então, ali naquele tecido existem células-tronco que se dividem para substituírem as células que foram perdidas. Elas se dividem e depois se diferenciam, amadurecem e vão substituir as células perdidas. Então, essas populações de células, elas dependem de células progenitoras, células-tronco, células-mãe, que estão naquele tecido, que são imaturas, mas elas, à medida que os tecidos vão sendo perdidos, as células velhas vão morrendo ou se descamando, essas células-tronco do tecido, elas se multiplicam, se amadurecem e substituem as células que estão sendo perdidas. Então, as células-tronco, como a gente já falou nas primeiras aulas, são células de reserva. Vários tecidos possuem células-tronco no seu interior. Elas permanecem em estado de latência até que haja uma necessidade de reposição. Nesse caso, elas serão estimuladas a se dividir e a substituir, amadurecer e a substituir as células que foram perdidas. As células-tronco, elas apresentam duas propriedades importantes. A capacidade de se auto-renovar, ou seja, uma célula-tronco vai dar origem à outra célula-tronco. Isso é uma das características da célula-tronco, a auto-renovação. E a outra característica é a potência. É a capacidade de uma célula-tronco se transformar em outra célula. Quanto mais potente, maior a variedade de células que essa célula-tronco pode se diferenciar. Quanto menor a potência, menor a diversidade. Então, a auto-renovação significa que a célula-tronco pode sofrer numerosas mitoses ao mesmo tempo em que mantém o estado diferenciado. Então, uma célula-tronco se divide da origem à outra célula-tronco. E a potência é o potencial de diferenciar-se em um número grande de células. E a potência é o potencial de diferenciar-se o estado está doido. Quem é que está doido, hein? O computador aqui Foi logo para a última página Pronto Então as células-tronco Elas têm uma potência variada Quanto mais potente Maior a possibilidade Da célula-tronco se diferenciar Em um número maior de células As células-tronco mais potentes São as totipotentes Elas têm a capacidade de gerar Um organismo completo Se diferenciando em todas as células Do embrião Tanto as embrionárias Quanto as extra-embrionárias Que vão dar origem aos anexos embrionários Como placenta Amnium, córion, alantoide Saco vitelínico Essas células-tronco São encontradas logo após A fertilização do óvulo pelo espermatozoide Os blastômeros Que são células produzidas A partir da divisão do zigoto São células-tronco-totipotentes As células-tronco-pluripotentes Elas não têm mais a capacidade De dar origem ao organismo completo Mas elas podem se dividir E dar origem a todas as três Aos três folhetos embrionários Ectoderma, mesoderma e endoderma E consequentemente se diferenciar Em qualquer célula do tecido A qual Essa célula pertence No caso de células-tronco-pluripotente humanas As células-tronco-pluripotente humanas Elas podem se transformar Em qualquer uma das 216 células Encontradas no nosso corpo As todipotentes Vão dar origem a um embrião completo E as multipotentes Elas vão dar origem A um número reduzido de células Que pertence ao mesmo tecido Exemplo, nós temos aí As células-multipotentes Hematopoéticas As células-tronco-hematopoéticas São células-tronco Que dão origem Às células do sangue Somente Elas não podem se transformar Elas não podem se diferenciar Em uma célula do tecido adiposo Uma célula do tecido nervoso Não Elas só vão dar origem Às células do sangue E existem as células-tronco-unipotentes São as células-tronco Que vão dar origem Apenas a um tipo de célula Como por exemplo As células-tronco da epiderme Só vão dar origem Às células da epiderme As células-tronco da mucosa gástrica Só darão origem Às células da mucosa gástrica À medida que amadurecem Elas vão substituindo As células perdidas De acordo com Onde são encontradas Essas células-tronco Elas podem ser classificadas Como células-tronco-embrionárias Que são as células-tronco-encontradas No embrião Após a fertilização Inclusive Há uns 5 anos atrás Teve uma grande discussão No mundo científico A respeito do uso De células-tronco-embrionárias Para a pesquisa Muitos cientistas Queriam induzir Uma gravidez E gerar um aborto Induzir um aborto Precoce Só para Obter as células-tronco-embrionárias Para estudo E aí muitas pessoas Foram contra E as células-tronco-adultas São células-tronco-encontradas Em tecidos Indivíduos Já adultos Encontradas no tecido Da retina Da raiz do cabelo Das mucosas Existem vários tecidos Que possuem células-tronco No seu interior E elas são utilizadas Para a reposição Das células que foram perdidas Durante o envelhecimento Do tecido E por que então A gente falar de células-tronco Quando a gente fala de câncer Recentemente foi identificado Que muitos cânceres Surgem de mutações Das células-tronco do tecido E elas têm uma grande participação No início No aparecimento do câncer E essas células São chamadas de células-tronco do câncer São células-iniciadoras Do tumor E foram identificadas Vários desses tipos de células Em câncer de mama Câncer de próstata Leucemia mielocítica aguda E em outros vários tipos de câncer Por isso que é importante A gente entender O funcionamento das células-tronco Para depois entender Como que o câncer surge Então vamos falar agora De neoplasias benignas E malignas Neoplasias É É o sinônimo de câncer Então os órgãos corporais Eles compõem De dois tipos de tecido O tecido parenquimatoso Que é o tecido funcional Daquele órgão E o estroma Ou tecido de sustentação Ou tecido auxiliar As células parenquimatosas Representam os componentes Funcionais dos órgãos E no tumor As células parenquimatosas São as células Do próprio tumor Já as células de sustentação As células auxiliares Proporcionam a nutrição E o suporte Para as células parenquimatosas Produzindo por exemplo A matriz extracelular E o tecido conjuntivo Então o tumor É um processo de tumefação É um inchaço Que pode ser causado Por diversos distúrbios Um processo inflamatório Gera uma Uma tumefação no tecido Um traumatismo Uma torção Mas esse Essa palavra tumor Ela vem recentemente Sendo muito utilizada Como sinônimo de câncer Como crescimento excessivo E tumor Pode ser Um tipo de câncer Mas Existem tumores Que não são cânceres Então embora Não sejam sinônimos O termo tumor E neoplasia Tem sido utilizado Com frequência Para designar A mesma coisa Neoplasia São classificadas Como benignas Ou como malignas Neoplasias benignas Elas possuem células Que são maduras E essa é a diferença São células maduras Mas que elas se multiplicam De forma desordenada A outra característica Das neoplasias benignas É que elas são Localizadas E elas são Revertidas por uma cápsula Fibrosa Então elas são Facilmente removidas Cirurgicamente Esses tumores Geralmente não levam A morte Neoplasia benigna A menos que esse tumor Cresça E impeça O funcionamento De um órgão vital Por exemplo Um tumor benigno No crânio Ele pode Comprimir O cérebro E gerar a morte Do paciente Não porque O câncer Está levando A morte diretamente É porque ele está Gerando uma compressão Na massa Encefálica Então De forma isolada Essa neoplasia benigna Ela não gera Não leva a morte A não ser que ela gere Compressão de um órgão Vital Já as neoplasias malignas Elas são Neoplasias em que as células São indiferenciadas São imaturas Elas se multiplicam De forma rápida E essas neoplasias malignas Elas não são localizadas Elas têm a capacidade De se desprender E se espalhar pelo corpo Formando metástases Então só quem faz metástases São as neoplasias malignas As benignas não fazem metástases Então as neoplasias malignas Elas fazem metástase E elas podem ganhar O sistema circulatório O sistema linfático E formar tumores Onde essas células Forem parar Tumores secundários Então as neoplasias malignas Frequentemente Elas provocam Sofrimento E morte Se não tratadas Ou não controladas O nome dos tumores Geralmente são determinados Acrescentando o sufixo Oma E há o tipo De tecido Parenquimatoso Que ele pertence Por exemplo O adenoma É um tumor benigno De tecido epitelial Glandular O osteoma É um tumor benigno De tecido ósseo Já os tumores malignos Eles se originam De origem Mesenquimatosa Eles são acrescentados O sufixo sarcoma Como por exemplo O osteosarcoma Existem dois tipos De câncer ósseo O osteoma É um tumor benigno E o osteosarcoma É um tumor maligno É uma neoplasia maligna Os papilomas São projeções benignas Semelhante a dedos A papilas Que são olhadas Microscopicamente Ou até macroscopicamente Que podem crescer Em qualquer superfície Então nós temos Verrugas Na pele Que são papilomas E essas verrugas Também podem ser encontradas Através Da infecção Pelo vírus HPV Na genitália Gerando papilomas Que são conhecidas Popularmente Como Crista de galo Que é uma infecção Viral Sexualmente transmissível O pólipo É um crescimento Que se projeta De uma superfície Ou mucosa Como por exemplo O intestino E esse pólipo Embora Implique Em uma neoplasia benigna O pólipo É uma neoplasia benigna Essa neoplasia benigna Ela pode evoluir E dar origem A Neoplasias malignas Os pólipos adenomatosos São considerados Precursores De adenocarcinoma De colo Então Eram benignos Depois evoluíram Para malignos Então nós temos Uma tabela Em que Se determina O tecido Qual o tipo De Neoplasia benigna Desse tecido E o tipo De neoplasia maligna Por exemplo De acordo com a pele O tecido epitelial Nós temos As células superficiais E as células glandulares Tumores Neoplasias benignas De epitelio superficial É chamado de papiloma Já os As neoplasias malignas De epitelio superficial É chamado de Carcinoma Escamo Escamo celular O epitelio glandular Tumor benigno É o adenoma Tomou maligno Adenocarcinoma De tecido conjuntivo Fibroso É fibroma O benigno Maligno É o fibrosarcoma E aí vai Né Uma tabela completa Com a nomenclatura Dos cânceres Para 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 a consulta De vocês Caso tenham curiosidade Então pessoal A gente pode ficar por aqui Porque eu estou com a garganta Um pouquinho rouca E eu estou querendo Não forçar Então na próxima aula A gente fala a diferença De neoplasias benignas E malignas Tudo bem para vocês? Tudo bem Para mim tudo bem Boa noite Boa noite Boa noite